acredito que a única esperança do Brasil é a eleição do Trump o Trump poderá derrubar a ditadura no Brasil isso foi uma pergunta feita para os nossos queridos o Marcos e o Paulo Figueiredo e o Adrilis e eles fizeram um vídeo explicando sobre isso e eu quero fazer uma análise sobre esse vídeo eu sou o Fábio, curta, se inscreva, compartilhe, comente joga nos grupos do WhatsApp porque nós vamos debater essa fala interessantíssima bombástica do Paulo Figueiredo vamos direto ao assunto e nós vamos debater se você já assistiu, não tem problema porque agora nós vamos fazer uma análise sobre isso o que eu concordo e o que eu não concordo, vamos lá os Estados Unidos podem ajudar vamos voltar aqui, olha só a pergunta eu não consigo ver o Trump interferindo em política nacional brasileira aqui mas existem muitas formas que os Estados Unidos podem ajudar a desestabilizar o regime ditatorial a mais evidente delas é sanções, são sanções os Estados Unidos sancionam quase todos os regimes antidemocráticos a Nicarágua está sob sanção, a Venezuela está sob sanção, Cuba nem preciso falar eu não acho que o establishment gostaria de ver o Brasil ser sancionado e eu digo a vocês que eu tenho ido com... aqui você vê o Paulo Figueiredo levantando um ponto muito importante aqui nos Estados Unidos, os Estados Unidos ele faz essas sanções e no Brasil você sabe que você tem, no nosso Brasil você tem os aristocratas ali, os riquinhos, poderosos de esquerda que eles estão contentes porque eles estão com todo o poder eles estão fazendo toda a grana você sabe que o Brasil não é um país pobre outro dia eu estava debatendo com um rapaz dizendo que o problema do Brasil é um país pobre o Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país que tem pobre mas o Brasil é um país riquíssimo tem muita gente fazendo muito dinheiro no governo Lula agora, se essas ações serão vistas como presidente Donald Trump de uma maneira ruim e ele vem causar sanções ao Brasil aí a água chega no bumbum desses riquíssimos dessa elite essa elite é a elite que tem protegido essa ditadura chegando a eles a ditadura cai essa essa esse é o questionamento vamos lá ...sequência ao congresso já existe inclusive uma minuta sendo redigida para a imposição de sanções ao Brasil a coisa já está chegando nesse ponto é? é então eu quero ver como o establishment vai resolver vai responder a isso eu quero ver como a Fiesp vai responder mas que tipo de sanção? que tipo de sanção? econômica, embargo embargo se eu te mostrar as da Nicarágua tem embargo tem sanção diplomática etc então já há uma percepção que o Brasil está caminhando para uma ditadura é o meu grande trabalho estou tentando construir essa percepção mas é difícil mas eu não acho que é a única esperança eu acho que é um elemento o outro aspecto aqui o Marcos ele bota um ponto importante não é a única esperança mas é um dos elementos faz parte desse jogo todo então a vitória do presidente Donald Trump nos Estados Unidos faz parte seria o gol em uma partida que você está perdendo de 2 a 0 você sabe que 2 a 0 é o pior resultado do jogo você mete 1 a 0 o momento muda então o Donald Trump ganhando as eleições seria um gol começa então a direção de uma virada é isso que ele está falando agora sanções cara as sanções prejudicam muito principalmente os mais ricos lembra você que a Venezuela quando os Estados Unidos começou a fazer sanções contra a Venezuela os bilionários venezuelanos que pregavam o comunismo o socialismo na Venezuela mas moravam nos Estados Unidos com suas mansões o que eles fizeram? fugiram dos Estados Unidos quantos desses esquerdistas você conhece que eles amam o socialismo do Lula mas eles moram nos Estados Unidos tem residência nos Estados Unidos tem suas fortunas nos Estados Unidos imagina sanções onde essas fortunas são caçadas olha meu amigo eles tem um ponto certo aqui vamos lá e tudo ficou muito mais fácil agora vocês já imaginaram uma investigação do Departamento de Justiça em relação a ativos e imóveis que certas autoridades brasileiras tem no exterior? isso seria maravilhoso eu estou falando só o que eu ouço um dos principais só para deixar uma coisa clara para vocês um se o Trump ganhar vocês lembram que um dos principais assessores do Trump foi detido pelo Alexandre de Moraes quando ele quando ele esteve no Brasil o Jason Miller sim você sabe qual o tamanho do ódio que esse cara tem do Alexandre de Moraes e o quanto que a questão do Brasil é importante para ele vocês lembram quando ele foi barrado vocês lembram quando ele foi barrado no Brasil foi parado no aeroporto foi um escândalo ele está juntinho com o Trump e ele sabe do que aconteceu uma coisa absurda o Alexandre de Moraes simplesmente barrou o cara olha pessoal vocês acham que tem certas coisas que são pessoais e eu estou dando só algumas pistas aqui eu converso bastante com as pessoas da equipe do Trump não bastante mas em certa medida e essas eu digo o próprio presidente Trump adora o presidente Bolsonaro eu já testemunhei conversas dos dois a forma carinhosa como o Trump ninguém me contou eu vejo como o Trump é o fato do Bolsonaro então assim eu posso dizer para vocês caso o Trump seja eleito para a gente mostrar para vocês para vocês não acharem que a gente está exagerando porque as pessoas esquecem vamos botar essa matéria que o Paulo Figueiredo falou olha só essa matéria aqui pessoal ex-assessor de Trump compara PF aos nazistas após ser parado no aeroporto olha aqui está o assessor do Trump com o presidente Bolsonaro e seu filho Jason Miller o ex-porta-voz de Donald Trump e CEO da rede Guetta deu uma entrevista na quarta-feira ao programa War Room do Steve Bannon também ex-assessor de Trump sobre o interrogatório que foi submetido pela polícia federal no aeroporto de Brasília em 7 de setembro o Bannon ele disse que temeu ser mandado a um guatamano brasileira afirmou que o STF é uma mistura de departamento de justiça com FBI e tudo mais e chamou os agentes da polícia federal que atua nos inquéritos do STF de Gestapo a polícia secreta alemã nazista Miller que veio ao Brasil dar uma palestra em um evento conservador e propadear sua plataforma online que tem atraído a direita global foi ouvido no âmbito dos inquéritos das fake news e nos atos antidemocráticos ambos conduzidos pelo ministro Alexandre Moraes olha isso aqui lembrando a você foi o Paulo Figueiredo trouxe aqui estou só lembrando a você vamos lá vai ser uma questão pessoal que o melancólico disso tudo é que isso tudo é decisão é questões a longo prazo enquanto isso pessoas estão sendo arrastadas censuradas desmonetizadas presas eu que sei estou sem passaporte há um ano e pouco com todos os meus bens bloqueados sem conseguir visitar minha própria pátria pelo menos você está livre eu estou livre mas eu estou livre eu estou livre eu estou livre em parte porque se quer para tentar ganhar o meu sustento na plataforma do Locals por exemplo um ano inteiro construindo dois mil assinantes derrubado então assim eu estou livre em parte em parte e eu digo para vocês eu estou preparado para uma luta longa de anos anos e anos é longo prazo aqui é um ponto que eles colocaram que nós falamos muitas vezes no nosso canal essa luta para a direita é uma vitória que vai demorar anos tem que ser de médio a longo prazo nós temos que sair desse imediatismo nós temos que sair dessas coisas nada vai mudar da noite para o dia as coisas vão acontecer pouco a pouco mas a nossa visão é médio a longo prazo Deus abençoe vocês que vocês tem um dia maravilhoso acredite nesse Brasil vamos sair no dia 25 vamos estar presentes todos nós vamos nos unir para um Brasil melhor um Brasil livre um Brasil onde todo povo brasileiro se senta livre que tenha uma liberdade de se expressar e uma liberdade de pensamento Deus abençoe a todos depois eu vou trazer a parte 2 que é muito interessante também que eles continuam comentários sensacionais Deus abençoe a todos tchau tchau te vejo no próximo vídeo